Respeto Babias Mas não, não, não... Não cuspes nus ouvidos! Trabalhos? Nós não estamos bruciados... Você é bom... é bom... é bom... é bom mas agora não pode. Como mestre da banda dos galos de... Os que pegamos de pistelos tem uma grava de comunicação a fazer. É ouvir do público, é ouvir do senhor. Pô, 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 se goste de falar, no dia da festa, definiste-se, afinal, qual é o peru... o peru... Graça! Então, pô, 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 qual é? Ah, dois Прикосize, hein? Um cozer que eu não coloco o gul, um cozer que eu não coloco, um solo... Eu pontei, um cozer que eu vou arrumar hoje encendover hoje cozinha, o que eu quero? Eu posso ligar agora, shame, uma bo, xixixim 沒有. Eu posso ligar agora, uma bo, q... Como que é um tipo de risco? O Shelley é時間 de cada pulma, que do ataque lá! VALVAL VALVAL Estás tudo a tratar... Extremado! Eu não concordo, concordo... Como tira vocês longe. Não concordo com mais do lado e depois eu concurso. É CD? E o Leão é uma ta-ta-ta-ta-ta-orá! E o Pipico? E o Pipico? E o Pipico? E o Pipico concorda que nunca, 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 nunca rega com isto mesmo! Mas leve todo dia, toda a nocaça! Tu faz superar-me na vez do peito! E eu? E eu? Tudo bem apost ho, todo, todo, todo! Tuzoビ no Sato relato aí! E depois, não se esqueçam que o baile da sociedade fa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa... Eu sou o cago com vocês, seu secador. É, senão, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Se teve aquele uma pola, uma pola, uma pola. Mas não quer isso. Mas o que é aqui? Aquilo é o mais... Ei... Ei, veja só! E ainda vem aqui... ...vou... 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 E que vou falar foi a pola. Ah, então, já vai. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.